E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, Yudi falando, hoje eu não olhei aqui na faculdade aqui de leve cachorro americano também, os caras tão pegando meu pé aqui, meu vídeo é tudo americano, olha o título, então a gente bota o cachorro americano também, ele é diferente do brasileiro. E aí ó, o que é isso aqui Felipe, esse prédio aí da frente aí, e aí o que que faz aí no bolo? É uma quadrinha de basquete pessoal, vem cá, tem uma salinha de jogos aí com ping pong, sinuca, aí no segundo lugar tem uma salinha, uma sala de aula aí pra dar aula. Ali tem uma quadra de basquete e uma quadra de areia, só que o pessoal não tá usando agora por causa da quarentena. Ali começam os dormitórios, de freshman, sophomore, que é o calouro aqui da faculdade, né? Mostra ali ó, mostra ali no meio ali ó. Aqui tem uma, aqui a noite fica tudo iluminado aqui na, nessa parte aqui da escola. Aqui pra que serve aqui Felipe, aqui é só um hangout. É o pessoal aqui, vem aqui entre uma aula ou outra, senta aqui, conversa. Tem uma fonte ali. Aí as luzes aqui no alto aqui ó, fica tudo bonito aqui a noite. Aí pessoal, entrando aqui no prédio aqui que... Esse é o prédio que mais vem né, que é o prédio do refeitório. Como pra caralho. Tá tudo fechado, aqui é o bagulho do café aqui. Aqui é o logozinho do café. Vai ter uns office aqui da faculdade que eu não sei pra que que é, do undergrad. Pra quem tá entrando na faculdade, tem que ir ali. Aí ó, o que mais tem aqui Igor? Interessante. Aqui tem um escritório onde as pessoas negociam bolsas né, bolsa acadêmica, bolsa esportiva. Coletiva. Também tem aí um lugar onde dá pra imprimir documentos, fazer projetos, usar impressões da faculdade. Coisas coloridas. Se tivesse ligado a luz ali do refeitório, dá pra mostrar até por fora. É isso aí pessoal. Ah, tem aqui o negócio aqui pra... Quando você tem uma correspondência ou quando você vai mandar alguma correspondência, você vem aqui ó, deixa eu mostrar aqui. Aí ó. Aí cada aluno seu tem uma caixinha aqui pra botar quando pedir a correspondência. O cara... Aí você tem que ir lá no guichê ali. O cara pede e abre a caixinha pra tu. Aí tu pega. Ou pra mandar. Você manda documento aqui também. Aí pessoal, continuando aqui. Aqui tem um auditório... Grandão ali. Ali na frente é o... Tem dois refeitórios. Aquele ali é o principal ali. E tem o Lex, que aqui é mais que uma lanchonete. Vou ali fora mostrar o mascote pra vocês. Eu? Aí ó. Saem daqui do... Aqui desse prédiozinho aqui que tem os restaurante, o negócio de café. Ali tem o pessoal ali que parte de fora do refeitório. E aqui é bem no meio da faculdade, ó. Deixa eu mostrar ó. Vou mostrar pra vocês aqui o mascote, ó. Aqui todo mundo tira foto com esse bulldog aqui, ó. É o mascote da faculdade, né? Chama... É bulldog mesmo. Por isso aqui ia ter um nome. Buster, the bulldog. Aí ó. E ali na frente tem um prédio... O relógio parece um sino. É sino, né? É isso aí. Foi mais um... Um vídeo de hoje. Pessoal mostrando aqui um pouquinho da faculdade. E deixa o like aí. Se inscreve e vai ter mais canal. Beleza? E aí Um vídeo de hoje. Um vídeo É um vídeo de hoje. Um vídeo de hoje como foi lá. E o nome estadunidário é um p móvel. Um vídeo muito mais ligagoso.